Estou otimista, eu creio que os entendimentos que foram feitos aqui nos últimos 30 dias permitiram a votação da lei de diretrizes e agora chegamos ao entendimento, eu diria pelo menos com a ampla maioria do Congresso Nacional, em condições de votarmos na sessão do Congresso convocada para esta terça-feira o orçamento. Acredito que não convém ao país, não convém ao andamento das obras, enfim, que venhamos a virar o ano sem o orçamento. Há uma regra aprovada pelo próprio parlamento de que, não tendo orçamento, aquelas obras que não estão iniciadas, aquelas obras que há necessidade de uma segunda etapa, ficariam prejudicadas. Por essa razão, eu creio que o Congresso, de forma responsável, vai terminar o ano de 2013 com a aprovação do orçamento.